Viu? Eu quero aproveitar esse clima de animosidade criado pelos fãs de anime aqui sentados, pra fazer uma pequena dinâmica, que é um debate mesmo, como se fosse um debate político mesmo, onde o Magal precisa defender Naruto e o Lode Comics precisa defender One Piece. Mas assim, peraí, peraí, vai ser o seguinte, o Magal vai ter um minuto de argumentação, o Lode vai ter um minuto de réplica pra desbancar a argumentação do Magal. Aí depois o Lode tem um minuto de argumentação e o Magal vocês entenderam a dinâmica, né? Pode começar? 3, 2, 1, vai! O anime do One Piece, que chama, do Pirata que Estica, ele é muito bom até um certo momento, que é o momento que o Pirata que Estica sai do barril. Aí nesse momento começa a ficar muito ruim o anime. É um anime mal desenhado que magicamente os seios das garotas em dois episódios viram de PP pra extra GG. Cavalo! É o quê? Tem hormônio na comida do Sandy? Não é verdade? É o personagem principal. Dá uma raiva que assim, ele não é... Ele é só idiota, ele não tem nada demais, ele não tem nenhuma característica, nossa, ele é herói, ele não sei... Ele é só um idiota, ele é um idiota que estica. E fica, ah, eu quero ser o rei dos piratas. Foda-se, cara, eu quero ser o presidente dos Estados Unidos, e aí? Porra, caralho. O que mais? E... É, acho que o primo eu te argumentei já. Legal, deixou, encerrou seu tempo. Load. Cavalo! A sua resposta quanto à argumentação do Magal, 3, 2, 1, valendo. O anime de One Piece não é só um anime sobre um pirata que estica, é muito mais que isso, né? Realmente, eu sei das minas... Não tenho o que comentar mais! Eu tenho que ser honesto aqui, eu tenho que ser honesto. Mas, diferente de Naruto, que é uma obra onde o cara quer ser prefeito de Konoha, né? Ele quer ser prefeito ali, vestido de gari, ainda, que não faz nem sentido. Olha aí! As meninas do One Piece, pelo menos, tem destaque. Porque a Sakura é uma personagem que aparece só no episódio 25, corta o cabelo e some o resto dos 400 episódios. Misógino! Não aparece mais, né? E o melhor personagem de Naruto, infelizmente, é um que não tem tanto destaque, que é o próprio Rock Lee. Ele e o Shikamaru é as únicas coisas que prestam dessa obra, porque o resto é o Kiko, que é o Naruto, reclamando que não tem amigo, sentado num balancinho, falando, ninguém gosta de mim. É porque você é chato pra caralho! Ninguém quer você! Caralho! Caralho! Eu quero perguntar pro nosso chat, Sendo imparcial, com base na argumentação, quem é que está ganhando no momento, e depois o Bubba revela pra gente o feedback. Vocês querem ir pra mais um minuto? Agora o Lode pode exaltar a sua obra, enquanto o Magal vai ter um minuto pra exaltar Naruto, e o Lode vai exaltar One Piece, certo? Que também é um Naruto, né? Tudo são Narutos, né? Vamos lá, Lode! Um minuto! Por que One Piece é o melhor anime do que Naruto? Olha só, One Piece é melhor que Naruto, porque já está com mais de mil episódios, e até agora ninguém virou robô no anime como filler, né? Então, só pela história, se ela continua, ela está num momento onde até hoje, 25 anos depois, ninguém sabe o que é o famoso One Piece, tá? Esse mistério entre todo mundo. E não é à toa, né, que a obra chama a atenção da molecada, de quem está chegando, porque, cara, o tesouro One Piece é um dos maiores mistérios, diferente do cara que quer ser prefeito, e vai conseguir, vai ficar triste. O Naruto, no final, ele fica com depressão quando ele vira perfeito lá. Mas One Piece, cara, toque vários temas sociais aí, o que eu posso falar? Tem o boneco que estica? Tem! Mas isso é só um detalhezinho, tá, galera? Vai além de esticar, hein? Assista o One Piece. Eu não quero ficar falando porque eu acho que eu vou ser covarde, cara. Você está com dó do Naruto. Eu estou com dó, cara. Real, mano. Real. Pô, olha aqui, galera. Olha a caveira aqui do One Piece. Aproveita, mano. Essa é a tua hora. É a tua hora. Beleza, então. Quem assistiu sabe. Quem assistiu sabe. Magal, um minuto para justificar por que o Naruto é melhor que o One Piece. Vai. Quando eu tinha 35 anos, passei um momento muito difícil na minha vida. Eu perdi meus amigos, perdi minha sanidade, perdi meu dinheiro, perdi tudo. E o Naruto salvou a minha vida. O Naruto, ele esticou a mão e falou assim, eu também já fui quem estica é o outro. Quem siga é o One Piece. Ele fez um jutsu para você. O Naruto está falando, eu já fui que nem você também, Magalzão. Eu já tive, não tive amigos. Eu já fui um cara esculachado pela sociedade, de pau pequeno. Que nem você, Magalzão Show. Ele não falou, peraí, caralho, não vai para o Arsenal. Já está. Pau médio, pau médio. De pau médio, igual a você, Magalzão. e olha onde eu cheguei. Eu vesti de gari e hoje eu sou prefeito de Conorra. Prefeito, prefeito é bom, tá? Você fica, aí prefeito, eu queria ser prefeito. Você não queria não? Para ficar mamando, mamando a teta do governo. Que partido ele é? 22? Ele é tchu-tchu. Chega, chega. Chega, gente.